Falando de um outro assunto agora do programa Bolsa Família que está realizando um pente fino em picos com o objetivo de reduzir os cadastros unipessoais de pessoas que não se enquadram na situação de extrema pobreza. Com os cancelamentos, funcionários do órgão, olha só, relatam ter sido alvo de ataques e também de ofensas por parte das famílias que tiveram seus benefícios suspensos. Nem o tempo de espera tem sido motivo de desistência para quem precisa atualizar as informações do Cade Único. Através dessa pequena atitude é possível evitar o corte de benefícios como Bolsa Família, que tem passado por vários pentes finos nos últimos meses. A demanda continua bem grande, como vocês estão vendo, devido à nova medida, à nova exigência do governo federal é com as pessoas beneficiadas pelo BPC, pelo LOAS. Então, as pessoas que têm o benefício do LOAS, que deu entrada em seus benefícios ou que já há muito tempo recebe, eles têm que estar rigorosamente em dias com o Cadastro Único, que o Cadastro Único, como todos sabem, é a porta de entrada para os benefícios do governo federal, para os benefícios sociais. E, juntamente, no Cadastro Único, o Bolsa Família. Eles precisam ser mantidos com as informações corretas, de acordo com a conjunção familiar de cada residência. De acordo com dados do último levantamento do órgão, atualmente existem mais de 22 mil famílias inscritas no Cadastro Único em Picos. Dessas, pouco mais de 18 mil estão com o cadastro atualizado. Além disso, cerca de 14 mil estão em situação de pobreza. Pouco mais de 13 mil recebem o benefício do programa Bolsa Família. O problema começa quando são analisados os dados unipessoais. Atualmente, Picos conta com mais de 9 mil cadastros, sendo que mais de 4 mil deles recebem o Bolsa Família, o que corresponde a 30,71%. De acordo com a coordenadora do Cad Único, o Pente Fino busca reduzir os cadastros unipessoais de pessoas que não estão em situação de pobreza extrema. Ela explica que, nos últimos dias, os funcionários do órgão têm sido atacados com ofensas por famílias que tiveram seus cadastros cancelados. O governo federal está fazendo pente fino nesses cadastros, porque muitas pessoas recebem, que não era para estar recebendo, muitas pessoas com indicação de CNIS, indicando renda, muitas pessoas com a conjuntura familiar, com a renda per capita mais alta do que o perfil do Bolsa Família permite, que só é até R$ 218,00 para cada casa, por cabeça, por pessoa. Então, essas inconsistências de dados, está acontecendo muito bloqueio. O Bolsa Família está recebendo informações do Ministério da Saúde, como é que é sua condição familiar, quantas pessoas moram na residência, recebe informações pelo CNIS, que é o que indica renda. Então, essas informações, através dos sistemas que o governo tem, que implantou no Bolsa Família, esse sistema que joga para o Bolsa Família, é o válido, é o que é válido. E esses dados não estão batendo com os dados do governo. Então, é para deixar aqui bem claro que nenhum funcionário de CRAES e nem do Cadastro Único tem o poder de bloquear ninguém. Eu costumo até dizer que quem bloqueia é a pessoa mesmo com as informações erradas.